As pessoas se caracterizam por infinitas diferenças. No entanto, não há diferenças maiores, melhores, nem piores, e sim diferenças. O que há na realidade é a diversidade humana. Hoje, para conversar sobre esse assunto, convidei a professora Silvia Maria de Oliveira Pavão, formada em Educação Especial, doutora em Educação, atualmente coordenadora do Núcleo de Acessibilidade. Bem-vindo ao programa, professora. Obrigada. O termo acessibilidade significa colocar a pessoa em condição de usufruir das condições sociais, das condições de trabalho, enfim, de uma relação de igualdade. Como é que o Núcleo de Acessibilidade lida com essa hipótese, com esse conceito? Nós temos no conceito acessibilidade todo um legado histórico que nos remete à questão da inclusão. Toda a política educacional, social, voltada para essas questões da inclusão. Então, o que é trazer as pessoas para o convívio da sociedade, quer dizer, pessoas que antes eram segregadas, estavam à margem da sociedade, e que agora passam a fazer parte da sociedade de uma forma igualitária. Então, a expressão, o conceito acessibilidade, vem junto com essa política, com esse contexto histórico e social. Nós entendemos a acessibilidade como todo o conjunto de ações, ou mesmo de equipamentos, serviços, que dêem essa possibilidade da pessoa usufruir tanto do espaço, dessa condição física que nos rodeia, quanto também de questões relativas às atitudes, ao uso, outro, assim, nas práticas relacionais e mesmo de recursos materiais. É um conceito que vem amadurecendo, que vem se desenvolvendo, pode-se dizer assim, dessa forma. E de educação, conscientização sobre essa alternativa social, tem ajudado as pessoas a conquistarem o seu lugar na sociedade? Sem dúvida, sem dúvida, todas essas questões relacionadas à acessibilidade, como eu falava, o conceito em si, ele já traz junto toda uma ação, que seja no plano de política gestacional, de escolas, de instituições, de empresas, quer dizer, todas as instituições que nos rodeiam, elas procuram trazer também, sim, toda uma ação voltada ao atendimento das pessoas. O núcleo dessa forma, pode-se dizer que ele também contribui para a construção de um mundo sem obstáculos e de maior acessibilidade. O que tem sido realizado no núcleo? É, a partir, assim, do programa aqui, os núcleos de acessibilidade, eles foram constituídos nas instituições, no caso, nós aqui somos uma instituição de ensino superior, né? E eles foram constituídos e estão sendo, não são todas as universidades que dele dispõem, estão sendo constituídos para consolidar essas ações, implementar e consolidar ações de inclusão social, pedagógica, né? Principalmente na nossa instituição que é educacional, nós pensamos uma ação voltada mais para a inclusão pedagógica, né? Então, a acessibilidade. Não é só a questão da infraestrutura, porque, geralmente, quando nós falamos em acessibilidade, as pessoas remetem o conceito a uma acessibilidade arquitetônica ou infraestrutura, como é pela legislação nomeada, né? Então, tu pensa assim, ó, no prédio, na escada, nas calçadas, no corrimão das escadas. Essas alterações, essas adequações arquitetônicas, elas têm ocorrido também pela força da lei, né? Sim. No sentido de que existe uma lei, se não me engano, de ano de 2000, que começa esse processo todo, de acentuação com essa preocupação com políticas públicas, não é? Mas, se não houvesse essa imposição legal, não é? A minha questão é essa, assim, ó. Será que faz parte, hoje, do pensamento coletivo, tanto de profissionais de nível superior, como profissionais de outras categorias, no sentido de, aqui no nível superior, quando eu digo, a docência, não é? A docência. Que está diretamente na formação dos alunos. Será que existe, hoje, um pensamento coletivo no qual a acessibilidade já se manifeste de uma maneira mais espontânea? Eu observo que esse, assim, é o pensamento que vem sendo construído em qualquer um desses setores da sociedade, como eu havia citado. Mas, acredito que, principalmente, sendo instituição de educação, ele esteja sendo mais fortemente alicerçado e trabalhado pelos profissionais que ali atuam, né? Existe, sem dúvida, assim, uma legislação que obriga, né? Se nós fôssemos contar os aspectos da política e da legislação, nós temos uma série, né? Vamos pensar desde a Constituição... Existe uma conscientização coletiva ou social, no sentido de que facilita esse acesso, essa inclusão da pessoa com deficiência? Sim, existe, existe isso, mas acredito que a força da lei também favoreça e fortaleça essas práticas no sentido de abrigar ações em que as pessoas possam viabilizar, assim, a sua liberdade, o seu desenvolvimento, como preconiza toda essa legislação que vem defendendo a inclusão das pessoas, né? Porque a inclusão, além de não se referir só a pessoas com deficiência, não é? Se observa também que a pessoa com deficiência, seja ela de que a característica for, ela vive num mundo que não está preparado para isso, não é? Ela vive num mundo de pessoas que não possuem deficiência. Ainda hoje, embora em alguns locais a Índia já se observe, né? Mas, por exemplo, a altura das torneiras, dos tipos de cadeiras, dos tipos de vasos em banheiros, a própria travessia em ruas, a adequação não só daquela rampinha de descida, mas também a adequação da via para que tenha uma proteção ao trânsito e uma traficabilidade mais adequada, não é? Como que é, né, esse contraste constante no sentido de que se faz um trabalho, que é o seu caso, de conscientização e de organização, principalmente da instituição aqui, da universidade, não é? Contra essas barreiras que se apresentam constantemente. É. O trabalho, nesse sentido, eu diria que ele está estruturado em alguns fatores. O primeiro, como eu citava, é o relativo às questões da infraestrutura. E ao falar acessibilidade, eu dizia, olha, acessibilidade remete a um conceito que é isso que tu citou agora, Caio. A rua, os corrimões, as rampas de acesso, mas a acessibilidade também inclui, no caso do ensino superior, uma acessibilidade voltada para os planos pedagógicos, né, e nesses planos pedagógicos podem e devem estar contemplados uma prática de relações que também acolha as pessoas. Quando fala em prática de relações, o que seria uma prática de relações no sentido de acessibilidade? É, em que haja adaptações, no caso assim, ó, pessoas com deficiência, elas têm também, por lei, elas podem realizar uma prova com mais tempo, ou elas podem ter uma prova, assim, com um texto ampliado. Então, são várias coisas que remetem não só uma adaptação que o professor, nesse caso, pode e deve realizar, daí sim, por força da legislação, como também isso envolve uma compreensão por parte das pessoas que não tenham deficiência e que acolham essa medida adotada pelo professor, né. Então, eu dizia, tem a questão da infraestrutura, que é essa nossa relação com o mundo físico, tem uma questão que é voltada para um planejamento pedagógico direcionado para uma prática de acessibilidade, e aí vem, então, isso que eu falava, acessibilidade pedagógica, acessibilidade atitudinal, e há também as práticas de extensão e de pesquisa, que são fundamentais e são entendidas como os fatores que envolvem a acessibilidade, né. As barreiras atitudinais, não é que se costuma dizer muito o que são os preconceitos, de uma certa forma, além de outros componentes. De que forma se está trabalhando isso? É só pela conscientização, é só pelo esclarecimento? Que tipo de ações, pode-se dizer, que ajudariam a romper ou amenizar essas atitudes atitudinais? Por que eu pergunto isso, né? Porque quando a gente adequa uma prova, seja no tempo, seja no recurso, seja no instrumento, a gente, de uma certa forma, não tira o lugar da pessoa com deficiência. Sim. A gente adequa o mundo para o não deficiente e o deficiente, mas a elaboração, a superação do preconceito, ou seja, daquela atitude de reclusão, de distanciamento do deficiente, parece que ela está sempre muito presente, mesmo nos processos pedagógicos, não é? Então, como lidar com isso? Como questionar essas barreiras psicológicas, afetivas, cognitivas, não é? E de maneira que possa haver também uma maior recepção e uma aceitabilidade melhor daquela pessoa que vem com aquela característica. Eu acredito que isso seja mesmo uma ação de extensão e de pesquisa. Vejamos que na ação de extensão estão, então, os cursos, aquilo que envolve práticas de conscientização, de esclarecimento, as pessoas tanto da comunidade interna quanto externa. Então, estão muito voltadas para essas práticas. Eventos, encontros, debates, leituras, materiais pedagógicos também, nós temos muitos materiais que podem esclarecer e que auxiliam o fortalecimento de práticas inclusivas. E a pesquisa, como eu dizia, né? A pesquisa também é algo que precisa ser desenvolvido na área da acessibilidade, da educação especial, porque ela se empoderar, talvez com essas ações todas implementadas e consolidadas nos espaços sociais, a gente possa pensar num conceito ou numa prática de acessibilidade total ou acessibilidade plena como prega. A prática da acessibilidade parece que ela faz uma inversão no conceito da deficiência. Tempo atrás, se trabalhava, os profissionais e até os diagnósticos que eram feitos, se via muito em cima da deficiência. A pessoa tem um déficit aqui, tem um déficit lá, uma limitação nisso, uma limitação naquilo. Hoje, a prática da acessibilidade parece que ela enfoca o potencial que cada pessoa tem, mesmo dentro de algumas características diferenciadas. Como que isso é trabalhado? Seria importante a gente pensar num conceito de, vamos, tu fala em déficit, déficit, deficiência, diferença. Então, nós entendemos que todos, todas as pessoas em um nível do seu desenvolvimento e mesmo do comportamento, ela tem uma diferença, ela apresenta, talvez, até uma deficiência não facilmente identificada ou talvez não facilmente catalogada ou classificada, porque nós vamos pensar quais são os tipos de deficiência ou sobre que deficiências nós estamos falando. E hoje, pela classificação desses termos ou mesmo para uma identificação, para uma identificação diagnóstica, ele é bastante abrangente, é bastante abrangente. Não teríamos como nominar ou, com tanta facilidade, como em tempos atrás se falava em níveis de deficiência, enfim, então não temos mais essa prática. Mudou bastante esse conceito de classificação diagnóstica. E quem é, como é que a gente poderia descrever quem é a pessoa deficiente? A gente fala, a deficiência é isso, a deficiência é aquilo, né? E que também, numa colocação que a senhora coloca, não tem mais uma prática, no sentido, não é mais essa a prática de focar na deficiência, não é? Mas como que a gente poderia, então, denominar essa pessoa, né? Se é que se pode dizer isso. É, o que nós podemos dizer? Uma pessoa que tem deficiência ou uma pessoa que não tem deficiência? Que deficiência? Uma deficiência sensorial, uma deficiência intelectual, uma deficiência motora, ou ainda um tipo de transtorno, né? Como eu falava, assim, está sendo tão abrangente esse nomear pessoas com deficiência ou sem deficiência, em função que essas práticas, elas eram muito segregadoras. Então, se tu colocava essa pessoa, ela tem uma deficiência intelectual e é uma deficiência que compromete muito a ação da pessoa, a integração dessa pessoa, o acesso aos serviços da sociedade, como se ela ficasse, de fato, à margem. Então, evitando isso e vendo que pessoas com qualquer habilidade, desenvolvimento ou comportamento podem fazer parte e têm alguma potencialidade, é que se tem essas expressões mais amplas, né? A Política Nacional de Educação Especial, ela denomina um público-alvo da educação especial, que são, então, as pessoas com deficiência, com transtornos do desenvolvimento, que seriam transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Mas isso também é algo que, como eu falava com as pesquisas, vem gradativamente modificando. Vejamos que a segunda expressão, transtornos globais do desenvolvimento, também não é mais chamado pelo atual Manual Estatístico-Diagnóstico aos transtornos mentais, que é um referencial, um documento, eu diria, né? Mas, professora, o acesso, a acessibilidade, ela se refere só à pessoa com deficiência? Não, não, não. Já vamos chegar nessa questão da acessibilidade para todas as pessoas, né? Isso, que é uma questão importante. Eu achei até que a gente podia passar para essa prática, no seguinte sentido, a minha dúvida, eu acho que talvez as pessoas que possam estar nos assistindo também possam ter essa dúvida, assim. Claro. Um aluno, um estudante, né, que cursou todo o seu período de formação até chegar à universidade, em escolas com uma certa precariedade, né? Obviamente, não atingiu um nível de conhecimento igualitário ou parecido com um outro estudante que tenha cursado uma escola com melhores condições. Bom, essa pessoa entra na universidade. Obviamente, a disparidade de conhecimentos se evidencia na prática do ensino universitário. A minha pergunta é, assim, nesse sentido, eu acho que essa pessoa, ela recebe uma atenção especial do professor universitário no sentido de que ele, esse professor, considera a defasagem e diminui a intensidade ou a profundidade do ensino ou ele faz um descaso, né, e diz, aquele aluno que veio com menos conhecimento, que busque o seu referencial e vá aprofundar e igualar-se aos demais. Porque na primeira hipótese, se eu baixar o conhecimento para atingir esse, eu vou talvez tirar os dos outros, não é? E na outra possibilidade, eu vou continuar fazendo a minha prática tradicional quanto professor, mas vou impedir que esse processo de inclusão, que é a acessibilidade, se efetive no nível universitário. Ou existe uma prática que possa mediar essa situação? Sim, existe uma prática que é também, denominação e vinda da política nacional da educação especial, que é o atendimento educacional especializado, que é um atendimento ao estudante com alguma dificuldade específica no contraturno, a gente diz no contraturno, porque não é no momento que ele está em aula, né, então é fora do horário de aula, ele recebe uma atenção específica. Também na universidade? Mas não é obrigatório, também na universidade, e essa é uma das... Quer dizer que o professor em sala de aula permanece com a mesma postura? Não. A mesma prática, vamos dizer assim? É que a prática, essa prática que tu referiu, Caio, ela é muito, eu vejo assim, como muito individualizada. Há pessoas, no caso docentes, né, que são sensíveis a isso e logo eles... Nossa, vou lhe provocar um pouquinho, só sensibilidade, basta para... Não, 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 eu me referia... Para que não processe a sensibilidade. Sensível no sentido... Ah, nesse sentido. Então eu observo que essa pessoa, ela precisa de uma ajuda. Muitas vezes é o próprio professor que busca um atendimento. Olha, eu tenho um aluno com essa, aquela característica, ele já está assim com um desempenho muito defasado na minha disciplina, o que é possível fazer? Então, às vezes, é esse professor que busca. Em outras circunstâncias, já é o aluno que busca, né, e diz, olha, eu já vinha... Então, me parece adequado, obviamente, são os recursos que tem que se usar na instituição e, graças a Deus, ainda bem que a nossa instituição tem esses recursos, né, através do grupo de acessibilidade. Mas me parece que, quando a gente fala em mudanças de currículo, né, em mudanças de conteúdos até, né, numa prática de acessibilidade, me parece que esse professor, talvez o mais tradicional, né, dentro da instituição universitária, não só a nossa, mas também nas demais, não tem esse pensamento, essa compreensão de que a sua postura também deve ser de acessibilidade. E até, talvez, no seu conteúdo não tenha conteúdos que propiciem a acessibilidade, a não ser com recursos, como a senhora está falando. Quer dizer, vai, então, busca uma determinada ação da instituição para suprir aquilo que em sala de aula não é alcançado. Mas eu pergunto se não é hora de se pensar em fazer esse professor de terceiro grau, né, universitário, também se preparar com recursos na sua própria formação para efetivar esse processo de acessibilidade. É, sem dúvida. Nós pensamos que todas as pessoas, elas devem desenvolver uma autonomia. Então, mesmo que sejam providenciados recursos ou mesmo alguma ação para aquele aluno que precisa de um atendimento educacional especializado, ele usa em função do desenvolvimento da sua autonomia. Por exemplo, um aluno surdo, que ele precisa da intérprete, ele não vai ficar apenas dependente da intérprete, né, mas ele também tem que desenvolver a sua autonomia dentro da universidade. Então, vamos pensar que precise de uma lupa eletrônica, né, de recursos de tecnologia assistiva, como nós utilizamos. Então, ele não pode ser dependente daquele material, mas procurar trabalhar essa autonomia. Isso serve tanto para, vamos pensar, o aluno como também para os professores, que ao mesmo tempo que eles têm alguns recursos que facilitam o processo pedagógico, eles também possam desenvolver práticas que incluam esse aluno. Professora, a senhora coordena, então, o Núcleo de Acessibilidade, né, aqui da UFSM. Qual é o objetivo, embora a gente já tenha discutido, né, qual é o objetivo maior desse núcleo e em que nível de desenvolvimento ele se encontra atualmente e alguma perspectiva nesse sentido? É. Nós trabalhamos no Núcleo de Acessibilidade da UFSM, que ele foi fundado no ano de 2007 e 2008, né, quase junto com a Política Nacional da Educação Especial. E nós trabalhamos atualmente com uma gestão voltada para uma acessibilidade do desenho universal, né, que era o que antes tu iria me perguntar, o que é o desenho universal? É uma acessibilidade que inclui todas as pessoas, não só, não só a pessoa com deficiência, mas é pensar o espaço físico, os equipamentos, né, em que todas as pessoas possam utilizar de forma igualitária. Então, é, não fazendo essa diferença entre quem tem ou quem não tem deficiência, mas a acessibilidade para todas as pessoas. E nós desenvolvemos práticas além destas que são especificamente voltadas para o atendimento dos estudantes, no empréstimo de materiais, no atendimento direto, mesmo como uma prática pedagógica. Professor, e onde está localizado o centro, o Núcleo de Acessibilidade? Ele está localizado no prédio 67. Sala? Sala 1116. Telefone? É 9622. 9622. 9622. Eu acho importante também, já que tu está perguntando, Caio, dos contatos, é que nós temos também, né, uma página no Facebook, que é uma ferramenta muito útil. Hoje, ali, nós divulgamos cursos, contatos, as pessoas se comunicam conosco por meio do Facebook também. E a nossa página no portal da UFSM, né? A nossa página, ela está atualizada, ela foi recentemente colocada no portal da UFSM, e nós temos procurado alinhar todas as nossas comunicações e todas as informações referentes ao núcleo da acessibilidade, seja no campo da extensão de eventos, na promoção de eventos, no atendimento aos alunos e da pesquisa, pela qual nós somos bastante procurados. Todas são informações que nós temos remetido à página no portal da UFSM, então, o Núcleo de Acessibilidade. Muito bem, professor. Agradeço a sua presença no Vida e Atitude. E, pelo que se constatou, não é, ainda o processo de acessibilidade ainda é uma vitória, né, algo a se conquistar. E parece que a maior barreira ainda é cognitiva, psicológica, afetiva, no sentido de acolhimento, de receber o outro, como qualquer outro, que pode ter qualquer potencialidade desenvolvida e qualquer contribuição na sociedade, como qualquer pessoa que possa exercer a sua cidadania. Vida e Atitude está terminando aqui. Até o próximo programa. E atitude está terminando aqui.